Com faixas e cartazes, os sem terra protestam contra a política agrária que vem sendo implantada na região. Segundo eles, o INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, pouco tem feito para atender as reivindicações das entidades. São reivindicações de infraestrutura social, que aí vai da moradia, a estrada, a ponte, a energia, as condições de você pelo menos poder se movimentar dentro do assentamento. E terra para quem não tem, terra assentada, para quem não é assentado ainda. Numa tenda montada às margens da rodovia, líderes de acampamentos na região discutem novas estratégias. O representante da Ordem dos Advogados do Brasil em Marabá esteve no local e acompanhou as movimentações dos grupos. Os manifestantes levantam as bandeiras das entidades e gritam palavras de ordem. Os manifestantes esperam uma resposta do governo federal em relação à pauta de reivindicações apresentada ao presidente do INCRA durante reunião na última terça-feira. Apresentamos uma pauta emergencial, que representa em torno de 20%. Mas o apresentado pelo INCRA não representa 5% da demanda existente, da necessidade, para poder manter essas 80 mil famílias do campo. Apenas ambulâncias eram autorizadas a furar o bloqueio. Os protestos revoltaram quem teve que passar pela rodovia. Eu sou de acordo que eles têm a reivindicação deles, que eles procuram os direitos deles, mas que não atrapalhem os direitos dos outros. No final da manhã, o promotor agrária Francisca Suenha de Sá e a juíza da vara agrária na região Cláudia Regina Favacho Moura intermediavam a liberação da rodovia. As entidades exigiam a vinda do ministro do desenvolvimento agrário, Amarabá. O juiz tem que ter essa sensibilidade de estar vendo que um conflito está liminente e tentar ver com o que a justiça pode contribuir.